Bom, o balê foi intitulado Uma Noite de Arte e esse balê vai ser apresentado com vários números. Vai ter dança clássica, uma parte mais moderna, sapateado americano, apresentado de crianças desde 3 anos e meio, 4 anos de idade, até 100 horas, que agora compõem um grupo de pessoas que dançam sapateado. Então vai ser bem diversificado, bem alegre, um cenário bonito. Nós preparamos especialmente, trouxemos do balê Verabubres de Porto Alegre, algumas cenas, panos, cortinas, telões, e trouxemos também uns adereços. Vai ficar bem bacana. Os ensaios nós começamos faz dois meses, eles acontecem todas as semanas, sábados. Tivemos muitos sábados também, as pessoas compareceram. E agora estamos no auditório da UCS, já ensaiando, preparando os passos, localização de palco, e está sendo super bem aproveitado. Nós fizemos muitos anos, nós apresentamos no Clube do Comércio, esse ano nós temos a honra de estar aqui no auditório, já também fazendo parte de uma comemoração de 75 anos de farroupilha, convidadas também pela Prefeitura Municipal. Estamos muito felizes, porque achamos que esse evento vai ser um evento de muito brilho para a cidade também. Os nossos ingressos estão à venda pelas pessoas da escola, pelos alunos, e também pelo telefone 9966-5328. Mas no dia amanhã, às 8h30, também poderão adquiri-los aqui mesmo no auditório, o valor daí é R$ 20,00. Vamos começar a nossa programação, e em torno de uma hora, uma hora e meia, nós temos a apresentação completa. Obrigada. Obrigada.